Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, dicas infalíveis para você comprar tênis barato na semana do consumidor. Querem saber que dicas são essas? Depois da vinheta, solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias, e eu hoje vim trazer para você aqui algumas dicas infalíveis para você se dar bem na semana do consumidor, se você está procurando um tênis de entrada barato e que tenha tecnologia de ponta para você fazer seus treinos e também correr suas provas no segundo semestre de 2023. Mas antes de começar a falar dessas dicas, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, apertasse o sininho de notificação duas vezes, deixasse seu like ou seu dislike, e no final você deixasse seu comentário falando o que você está achando do nosso canal aí. E se você é novato, aqui é o canal Paixão por Corrida, aqui a gente fala de coisas do mundo da corrida, de produtos do mundo da corrida, tudo acessível para você não gastar muito e também não cair no conto do vigário nessas promoções que tem aí, como foi na Black Fraude de 2022. Então vamos logo, vou dar duas dicas agora e no final vou dar uma muito melhor para você comprar muito bom tênis aí nessa semana do consumidor. E vamos logo, sem muita demora, e vamos dar, vai ser três dicas, eu vou dar duas agora e se você ficar aí até o final, vou deixar mais uma, a melhor de todas para você não cair aí no conto do vigário das lojas e das marcas. Olha, mas antes eu gostaria de começar falando o seguinte, a Olimpico já lançou, a Olimpico lançou já três tênis, ela lançou subvesse, lançou o Tchallenge 4 e também lançou o Corre 2 da Família Corre com a tecnologia Eleva e também o Switch 4 e outro tênis que tem a mesma tecnologia que tem o Reverb, sem o grip embaixo. São tênis aí muito bons. A Adidas lançou o Rufalco 3.0, a Mizuno lançou já o Spacing 3, a Nike já tinha lançado o Nike Doge Free 11 e agora já lançou o 12. A Under Armour lançou um monte de tênis, então vocês têm que ficar aí muito esperto para essas dicas que vou passar agora para você. A primeira dica é a seguinte, entra no site de todas essas marcas, se você ainda nunca comprou nada dessas marcas, quando você entrar no site da Mizuno, da Adidas, da Under Armour, da Salcon, de todas elas, ela vai pedindo para você colocar o seu nome e o seu e-mail para você ganhar 15% ou até 10% na primeira compra. Faça isso. Você vai entrar em todas essas lojas aí e vai colocar lá para receber esse cupom. Vai chegar no seu e-mail e vai dizer que você tem um cupom de 15% na primeira compra. Essa é a primeira dica infalível. Olha, eu já comprei tênis na loja da Mizuno, já comprei tênis na loja da Under Armour, já comprei tênis na loja da New Balance, já comprei tênis na loja da Adidas e com desconto muito bom por eu ter me cadastrado lá. Essa é a primeira dica infalível para você ter um pouquinho de desconto nos tênis aí que nós gostamos de comprar, que é tênis abaixo de 200 reais. Agora eu vou falar de um tênis que quando lançou estava 299 reais e hoje ele está 158, que é o Olímpico Challenge 3. Então se está aí o Olímpico Challenge 4, aguarde. Se você não comprar o Challenge 3, vai abaixar mais. Se você está afim de comprar o Challenge 4 com a tecnologia e leva mais, fique esperando, fique ligado. O Rum Falco 2.0 está mais caro do que o Rum Falco 3.0. Então fique esperto, porque na semana do consumidor agora vai vir muito tênis barato, principalmente esses tênis que são lançados. A Mizuno, a Nike, a Adidas, a Olímpicos, a Under Armour, a New Balance, a Salcone. Todas essas marcas, tem muitos tênis aí que eles vão botar aí para queimar na semana do consumidor. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu vou deixar para vocês é pega aí todos os sites, eu faço assim, eu pego todos os sites e os tênis que eu quero comprar, eu pego, coloco por numeração e coloco os preços hoje. Hoje é dia 13, eu já tenho a minha lista. Pego todos os meus tênis e coloco a lista. E o que eu vou comprar, eu vou colocando ali, boto ali um xizinho do que eu pretendo comprar no dia 15, que vai ser a semana do consumidor. Essa aí, meu amigo, é infalível, porque você vai ver se realmente no dia os tênis que você tem aí na lista vai estar barato ou não. Se vai estar barato ou não, você vai ver na sua lista. Eu já vi aí que o Rufalco 3.0 está R$ 256,00. Eu já coloquei ali a lista ali para ver se na semana do consumidor ele vai estar abaixo de R$ 200,00. Eu já vi que o Olímpico Charlie de 4 está R$ 284,00 a R$ 290,00. Eu já olhei que o Mizuno Space 3 está R$ 290,00 a R$ 300,00. Desses preços aí. Eu tenho tudo anotado, você tem que anotar tudo. Tem que gastar um tempinho se você quer economizar. Outra coisa, como eu falei para você, além de você receber os cupons do site dos tênis, também tem o site da Centauro e o site da Zenit, da Americana, da Submarino. Todos esses sites vendem tênis, que vai ser a última dica para vocês comprar. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo agora. Eu estava muito afim de comprar o Corre 1. E o Corre 1 estava lá acima dos R$ 300,00. E no meu e-mail, geralmente quando você abre o seu e-mail, tem sempre uma propaganda em cima, que não é e-mail que vem para você, é propaganda. E estava lá, Olímpico, Corre 1 por R$ 199,00. Eu apertei, fui lá, e quando chegou no site, ele estava R$ 324,00. O que eu fiz? Aí eu fui para o Grana. Aí quando eu cheguei em uma marca, em uma cor, porque você sabe, você pega um tênis com R$ 299,00, e chega lá, aperta em uma cor, ele aumenta. Aí eu peguei e coloquei na cor laranja. Quando eu coloquei na cor laranja, ele foi para R$ 199,00. Eu falei, opa, comprei, mas não paguei. Deixei lá por uns dois dias. Aí eu fui lá no outro dia. Quando eu cheguei lá, sabe quanto estava o tênis? Eu vou mostrar para você quando ele chegar a notinha. R$ 158,00. O Corre 1. Um tênis que a Olímpico lançou por mais de quase R$ 400,00. Quase R$ 400,00. E se você for agora, que é essa última dica, que é infalível, é você escolher o seu tênis hoje, dia 13. O tênis que você quer comprar lá na Semana do Consumidor. Vai em todas as... Eu faço assim. Eu faço assim. Eu vou em todos os sites, coloco os meus tênis que eu quero comprar no carrinho. e não fecho a compra. Não fecho a compra. Sabe o que acontece? Tem lojas que mandam e falam assim, olha, você esqueceu do seu carrinho. Fecha sua compra no Pixie ou no Boleto e ganhe mais 5%, 10% à vista. Cara, essa é infalível. Infalível. Você escolhe todos os seus tênis que você quer comprar em várias lojas. Em várias lojas. E no final você vê qual é que vai dar mais desconto. Vai na Netshoe, vai na Centauro, vai no Submarino, vai na Americana, vai na Casas Bahia, vai na Magalu, que é dona da Netshoe. Vai em todas essas lojas aí. Vai na Loja do Palmeiras. É, lá também vende muito tênis, muito bom. Na Paquetá. E vai na Decato. E deixa assim... Outra coisa. Não entre pelo aplicativo. Não entre pelo aplicativo. Entre sempre pelo Google. Entre sempre pelo Google. E se você tiver o aplicativo instalado, desinstale. Só instale ele depois que você... Depois do... Passando lá... Quando chegar no dia 15. Lá pra 10 da noite. Que vai começar a chegar as promoções. Que vai chegar... Ficar ligado mesmo nas promoções. Aí você vê se baixou ou não baixou os preços. Pra que você venha comprar sem nenhum tipo de complicação. E não ficar frustrado. Como eu fiquei frustradíssimo na Black Friday de 2022. Porque ali eu vi que... Eu olhei todos os preços. Fiz todas as minhas... Eu tava muito afim de comprar alguns tênis. Muitos bons. Abaixo de 200 reais. Abaixo de 300 reais. Que eu sei que seria... Que cairia. E só um tênis abaixou. Que foi o Correvento. Que tava por 205 reais. E eu como tinha cashback. Comprei ele. Mas... Foi um ótimo custo-benefício. Se ele tivesse até 250 eu comprava. Porque foi um ótimo custo-benefício. É um tênis. É um tênis pra competição mesmo. É um tênis aí que bate de frente com o KR5 da fila. Não deixa nada a desejar ao KR5 da fila o Correvento da Olímpico. A Olímpico se superou com esse tênis. Com a tecnologia eleva. Que não é a tecnologia eleva mais, tá? A tecnologia eleva mais. Ela é bem mais macia. E a tecnologia eleva. Ela é um pouquinho semelhante a isopor, cara. É assim. É bem levíssimo. O cabedal sem costura nenhum. Muito top. E eu comprei ele. E eu não fiquei muito feliz com a Black Friday. Agora eu quero estar feliz aí. Se a Semana do Consumidor vem aí com muitos produtos bons. Pra que a gente tenha aí uma boa compra. E também ótimos descontos. E também ótimos produtos. Outra dica que é maior. Bem melhor. Se você tem o cartão Nubank. Se você tem o cartão Inter. Se você tem o cartão CCS Bank. Dentro desses aplicativos. E o PicPay. Dentro desses aplicativos. Eles têm as lojas cadastradas. Pra você comprar por eles. E elas vão lhe dar cashback de volta. Então amigo. Tem o AMA da americana. Cara. Você tem que aproveitar. A gente tá em uma época aí muito difícil. De gastar dinheiro. Então nós temos que aproveitar isso. E receber os cashback de volta. Se você gostou. Se inscreve no canal. Apeço de notificações. Duas vezes. Deixa o seu like. Ou deixa o seu deslike. E o seu comentário aqui falando. Qual tênis você quer comprar. E tá aí pesquisando. Na Semana do Consumidor. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. Até mais.